Boa noite, é uma alegria poder estar com vocês aqui nessa noite, noite bastante fria, mas sempre é bom a gente buscar a presença de Deus e estar junto com os irmãos. Nos pedidos, tivemos agradecimentos também, mas nos pedidos, eu estava pensando, o cristão nós vivemos aqui e pensamos, esquecemos o que Jesus disse, que no mundo 3, entende, porque eu venci o mundo. É lógico, quando a gente passa por dificuldade, a gente sente os problemas mais próximos, mas quando está na família dos outros, a gente não sente tanto, mas Paulo também diz que em tudo, vai graça, nós devemos ter uma vida baseada nisso, apesar de não ser fácil não, falar é mais fácil, mas o Daniel pediu esses dias que eu viesse aqui para dar um testemunho, então eu vou fazer alguns comentários, eu tenho que ser, tentar ser o mais rápido possível, porque esse frio todo mundo quer ir embora para casa, tomar um toque quente, ou entrar devagar as cobertas. mais, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que ele me concedeu na vida, eu nasci no estado de Minas Gerais, uma família católica, essa é minha mãe, católica, coitada com todas as limitações, mas procurava frequentar a igreja, um lugar muito atrasado e meu pai, apesar de ser um homem muito amoroso, era um alcoólatra, mas parece que quase todos os alcoólatras que eu conheci são pessoas muito generosas, muito amorosas e meu pai foi um desses homens que eu conheci, mas somos oito irmãos, quatro homens e quatro mulheres e a situação era de extrema pobreza e religião, quer dizer, era o catolicismo e nunca tinha ouvido falar de mais nada, mas depois alguns parentes que estavam em São Paulo, falavam muito de colégio adventista, colégio adventista e depois saiu meu irmão mais velho, depois, mas foi morar com um parente, que era adventista, depois saíram as duas irmãs mais velhas, depois fui eu e a vida não era fácil não, meu pai colocou a gente para trabalhar muito cedo, mas graças a Deus por isso e depois eu fiquei com o mais velho, meu pai não se preocupava muito com trabalhar, nem tinha muita força para condição física e ele era mais acomodado, não tinha muita preocupação, não tinha muita ambição e nem muito assim, talvez ter meio pesado, mas não tinha tanta responsabilidade com os filhos. foi falta até de cultura também, não teve muita base, então não podia também dar muita coisa diferente para os filhos. eu fiquei lá com 12, 13 anos, eu já era quase o responsável de manutenção da família, então tinha que trabalhar muito e minha mãe, coitada, veio de uma família bem destruturada, ela não tinha muito amor, não tinha muito carinho, mas era no cacete no trabalho, mas foi uma benção isso aí. e então era trabalho de segunda a sábado, aí sábado à noite era para vender biscoito, domingo à manhã vender biscoito e domingo à tarde também vender biscoito e segunda começava de novo. mas depois um parente, um tio me mandou um outro tio buscar lá em Minas para vir para o colégio e eu não esqueço que ele chegou lá no sábado à tarde e eu mudei um pouquinho a profissão que tinha lá, era guiar boi, vender biscoito, trabalhar em cerâmica, vender manga na estrada e um sábado à tarde quando esse tio chegou lá para me buscar, eu estava lá na rodovia vendendo manga. Aí ele falou, vim te buscar, eu fiquei todo feliz, será que eu vou sair do inferno e vou procurar um lugar melhor, né? Aí, mas fiquei naquela expectativa, né? Mas a gente era muito obediente, aí à noite fui conversar com meu pai e vocês deixaram eu sair. aí, aí ele falou, Paulo, você vai fazer muita falta, mas isso vai ser do teu bem, então vai. Aí que ele me amarrou, né? Mas foi uma decisão muito sábia dele, apesar que eu sei que eu fiz muita falta para ir lá na época, mas esse meu tio que me mandou me buscar lá, ele tinha tomado uma vaga para mim no IASP, mas ele morava próximo do IAE São Paulo e ele disse, não, vou ver se você fica aqui. Aí foi lá no diretor, era o pastor João Borque. O meu tio era bastante mentiroso, ou não falava tantas verdades, né? E me levou na sala do diretor e chegou e falou, pastor, esse aqui é o menino que eu falei para o senhor que ia trazer. E aí o pastor João Borque era um homem muito frio, né? Ele falou, olha, eu disse para você para não trazer o menino, não tinha vaga para ele. Então, quer dizer, cada coisa que ele falava, meu tio falava, eu me encolhia mais, né? Então, eu falei, nossa, mas se esse diretor me mandar eu fazer tudo o que o meu tio está falando, vai ser um rejame. Mas, aí ele falou, olha, e meu tio argumentou muito com ele lá e depois, ele falou, olha, eu falei para você que não era para trazer o menino, não tinha vaga para ele aqui. Mas o chefe da agricultura está viajando, a hora que ele chegar você conversa com ele. E, meu tio, era um desce bastante entusiasta e gosta muito de euforia. Saímos do prédio central lá no IAE São Paulo, ele bateu no meu passo para a solução, ele estava vaga e dá garantida já. Quer dizer, eu não tinha noção do que era isso, né? Aí, quando chegou o chefe da agricultura, ele me levou lá na agricultura e conversou com o Joaquim Leme, não sei se vocês devem conhecer. Aí, falou, não, vamos experimentá-lo. E, tem certas coisas que a gente não esquece, né? Eu estava com 16 anos. No dia que esse tio foi me buscar lá em Minas, naquele dia eu estava completando 16 anos. Mas eu pesava 47 quilos. Era subnutrido, praticamente. Aí, eles já me colocaram para trabalhar na literia. E eu não esqueço. No dia que cheguei lá na literia para trabalhar, na parte da tarde, de manhã eu fiz alguns acertos lá na tesouraria. Aí, tinha uma pessoa que trabalhava já há um bom tempo e tinha lá um quarto separado que fazia a ração das vacas. Um misturador de ração. Aí, falou, olha, você vai pegar nove sacos desse aqui, oito desse aqui, sete desse aqui e vai trazer aqui. Depois, abre os sacos, liga essa máquina e você vai fazer a ração das vacas. E, tinha saco que era de 60 quilos e eu com 47. Aí, eu falei, nossa, eu não consegui ficar aqui nesse colégio. Mas, não falei nada. Aí, o que eu fazia? Eu jogava o saco no chão e arrastava. Eu não falei para ele que não ia fazer. E, não sei quanto tempo demorei, mas fiquei ali e fiz o trabalho. Aí, depois foi indo, quer dizer, foi uma beleza, porque no colégio sempre tem muita facura de comida, né? Então, e era tão magro que a dona Lídia, esposa do seu sul, que ela trabalhava lá na cozinha. E, na segunda semana, eles iam colocar para trabalhar de madrugada. Levantava duas e meia da manhã. E, ela falei, teria que tirar o leite? Era na mão, não era mecânico, não. Era tudo na mão. E, a gente ia tomar o café mais tarde, lá no refeitório. E, a dona Lídia simpatizou muito comigo, muito magrinho, muito miudinho, né? Ela falou, coitadinho desse menino, ele não vai dar conta. Aí, ele me fazia um prato especial e me tratava. Eu falei, nossa, eu me sentia o rei, né? Eu falei, nossa, como Deus é bom, né? E, o tempo foi passando. Aí, depois veio as classes dos bíblicos. Era o pastor Orlando Vitor que dirigia as classes no sábado pela manhã. Aí, eu fiz lá umas duas vezes, mas não tinha muito interesse pelo batismo. E, eu fui até ingrato com esse tio meu. Uma vez, ele perguntou, até perguntou para o Sr. Joaquim. Se eu não falava nada de me batizar, não sei o quê, o Sr. Joaquim veio falar comigo. Olha, o tio está preocupado, você não tem querer simpatismo e tal. E, eu fui, assim, bastante ingrato. Ele até ousava, eu meio sem educação até. E, eu falei, olha, para ser adventista, do jeito que muitos são aqui, é melhor não ser. Ele falou, é uma ignorância, não é? Nós não temos que olhar para pessoas, temos que olhar para Jesus. Mas, gente nova, né? Que é, às vezes, inconsequente. E, mas, graças a Deus, o Sr. Joaquim foi um homem que, muito íntegro e muito correto, tentava ajudar o máximo. Mas, na literatura, ele também tinha um segundo pai, o Sr. Lorival Pereira. O homem do coração grande. Era em torno de 8, 10, 12 alunos que trabalhava lá. Ele sempre procurava, na medida do possível, ser o mais cooperador com os alunos. E, trabalhei depois. Me jogaram lá e lá eu fiquei. E estou até hoje trabalhando com vaca. E, depois, daí foi que surgiu o interesse de eu fazer veterinário. Mas, trabalhei muito, trabalhava muito. Mas, depois ainda apareceu lá no colégio uma moça sem namorado, né? Depois, eu olhei para vocês, Josué 1, verso 6. Esforça-te. E, eu fui meio ousado com essa moça bonita, né? Aí, falei, vou namorar com essa menina aí. Não tinha namorado nenhuma ainda. Aí, aproximei, mas o julgo era muito desigual. Mas, é que a gente tem que ter coragem, né? Não pode desanimar. O tempo foi passando até que, depois, ela aceitou namorar comigo. E, já estamos casados há 34, né? É isso, meu bem? Se eu não estou errado. E... Mas, começamos a namorar. Eu fazia ensino médio e ela ia fazer faculdade de enfermagem. Sabe o que eu era ousado, né? Aí, terminando o segundo ano de ensino médio, Falei, nossa, eu tenho que ir fazer uma faculdade, né? O que eu vou fazer? Acho que eu vou fazer veterinário. Mas, naquele tempo, quer dizer, isso é uma redundância, ficar sempre... Parece que o tempo passado era mais difícil, né? Mas, para quem não tinha condição nenhuma, a única opção que eu tinha era trabalhar. E, graças a Deus, Deus não deu muita coragem, eu trabalhei muito. Quando eu estava para sair, eu tinha um irmão que morava em Curitiba, meu irmão mais velho. Aí, ele me ofereceu para morar com ele, eu vim fazer cursinho. Fazer o terceirão. Deixava de fazer o terceirão no colégio, eu fui para Curitiba morar com ele. Mas, não tinha condição nenhuma. Para vocês terem uma ideia, naquele tempo, os que passaram pelo colégio já lembraram disso. a gente tinha que trabalhar duas mil e quatrocentas horas por ano. O número de horas era por ano. Mas, a toma da literia trabalhava tanto, tanto, que o colégio pagava as horas extras. É coisa assim, de cinquenta centavos a hora, um real a hora. Mas, a gente trabalhava tanto, que dava dinheiro para a gente se manter. Quem trabalhava lá, se mantinha. Eu, além de me manter, cada seis meses, quando o colégio pagava as horas extras, o pastor Levão lembra disso? Era mais ou menos isso. O colégio pagava duas vezes por ano as horas extras. Eu mandava dinheiro para casa ainda, para ajudar os pais e os irmãos que estavam lá. Mas, óbvio, outros tios também me davam ajuda, eu não gastava... Eu mandava que os tios também ajudavam e me apoiavam. Então, dava para mandar um pouco para eles lá. Aí, eu fui... Eu falei para o Sr. Joaquim que eu ia sair aquele ano, mas a literia tinha ficado muito fraca de gente, tinha saído um monte de alunos naquele tempo, e não tinha quase funcionário. Era Solorival, mais um outro lá, e o resto era tudo aluno. Aí, o Sr. Joaquim falou, não, fica aqui que eu vou conversar com o colégio para te pagar as horas de você trabalhar. Aí, você tem um dinheirinho a mais para você também. Tá bom. Aí, eu fiquei até março, trabalhava 15, 16 horas por dia. O tempo de aluno, eu não lembro, eu tive uma noite, mas um dia, nós trabalhamos 19 horas. Era das 2 horas, 2 e meia da manhã, trabalho da literia, e a tarde, eu ia com a cacilagem, trabalho manual, não era igual a hoje, tudo automatizado, não. mas aí, eu fui para Curitiba, fazer o terceiro ano, e estudei muito. Eu não tinha muita base, eu trabalhava muito, então, assim, tinha como estudar muito. Eu passava de ano. Aí, quando fiz o terceiro ano, naquele ano, no final do ano, fiquei pensando em fazer veterinária. No final do ano, a Universidade Federal do Paraná, só tinha federal, não tinha particular, não tinha. Eles inventaram a nova modalidade do vestibular, que inventaram a prova eliminatória. Entravam todas as matérias, mas tinha que tirar a nota mínima. E eu, por duas questões, eu dancei na primeira fase. Então, foi uma frustração tremenda. E desesperado, por falta de dinheiro. Aí, voltei para São Paulo, o Sr. Joaquim, mais que depressa, vem trabalhar com a gente, não estou precisando. Aí, fiquei seis meses, mas eu sonhava com as aulas, sonhava que eu estava estudando. Eu me dediquei muito àquele ano. Aí, trabalhei seis meses, falei, olha, Sr. Joaquim, eu vou parar. Eu estudei tanto e já fiz tanto sacrifício, vou parar agora, ficar na estaca zero. Então, foi perdido o que eu fiz. Não, tudo bem. Aí, tinha um quartinho lá na leiteria. Falei, senhor, deixa eu ficar morando aqui. Se precisar de alguma coisa de emergência, alguma coisa, eu posso ajudar. Não, sem problema. Aí, naquele tempo que eu estava lá, ligou um senhor lá, um fazendeiro, que o colégio participava muito de exposição naquele tempo. E eu fiz pelo menos umas dez exposições durante o período que eu fiquei lá no colégio. Então, eu já tinha bastante prática. Ligou um senhor lá, perguntando para o Sr. Joaquim se ele não conhecia alguém que pudesse ajudá-lo na exposição, porque ele estava sem gente para ir lá. Ele falou, tem um rapaz aqui que eu posso ir com ele. conversou comigo, se eu queria ir. Falei, não, vou sim. O cara me mandou me buscar lá. Eu fui, fiquei lá uma semana, dez dias com ele. Participamos da exposição. E, na volta, ele perguntou quanto que é. Falei, não, não sei quanto posso cobrar. Falei, não, sem o preço. Falei, não, o senhor dá o que o senhor quiser. Olha, ele me deu dinheiro, assim, que eu não lembro os números, mas dava para me passar quase um ano. Ele falou, se eu precisar, posso chamar de novo? Eu falei, olha o que o senhor quiser. E, várias vezes, depois disso, ele me chamava. Hoje é o mais comum, mas... 37 anos, ou menos, 36 anos atrás, andar de avião era raro, não é? Uma vez que eu estava em Curitiba, ele me pagou uma passagem, não, vem, toma um avião aí que vem, que é preciso me ajudar aqui. Foi uma benção. Aí, se eu tinha uma delineira em São Paulo, era uma muito bem de vida. Mas, isso foi o que nós ficamos montados há bastante tempo. Eu pulei um pouquinho da história. Mas, aí, trabalhei um pouco com o senhor Joaquim lá, saí, estudei de novo, tornei a fazer vestibular e levei palco. Para terminar. Falei, nossa, agora ficou feio o negócio. Já namorando há uns três anos, pelo menos. Aí, falei, vou fazer biologia, né? Para não fazer nada, fazer biologia, porque nós vamos ser um professor. Aí, fiz lá na PUC, em Curitiba. Era bem mais fácil de passar. Passei, fiz um ano. Nesse ano, que esse homem me chamou de novo para São Paulo e me ajudava. Mas, para fazer a biologia, eu fiz o FIES, que é o Programa Educativo, que tinha chegamento, a Caixa, né? Aí, guardava um dinheirinho lá, uns troquinhos. Mas, naquele ano, ia morando com o meu irmão. Não, aí já tinha voltado. Estava morando com a minha futura sogra. Não tinha casado ainda, não. Aí, teve uma exposição de gado lá em Curitiba, uma exposição nacional de gado holandês. E o senhor Joaquim derrubou o gado lá. Aí, como eu estava em Curitiba, desde quando vinha a São Paulo, eu queria ir para lá para pesquisar, eu ajudo o senhor lá. Não, vou pesquisar, sim. Aí, gostava muito, né? Gosto até hoje. Dia que ele chegou lá, já fui para lá e fiquei ajudando. E, não esqueço, fizemos uma vaca, ela foi campeã da categoria, uma vaca melhor ubrics, é um animal muito bom. E aí, um dia apareceu lá o diretor do colégio e o tesoureiro, o pastor Walter Borges e o Adolfo Reis. Mas eu não tinha muito contato com eles, eu fui aluno, ele era diretor e eu ficava no meu lugar lá. Mas, aí eles perguntaram ao senhor Joaquim o que eu estava fazendo, o que eu estava ali. Aí eles falaram, não, eu estou estudando aqui, eu quero fazer veterinária. Mas eu não vi isso. Isso foi a conversa deles lá. Mas a situação era bastante crítica, apesar que esse homem me dava uma ajuda, mas a situação não era fácil. Aí eu falei, meu Deus, o senhor Joaquim tinha me falado que eles iam para lá. Então, das orações, eu não esqueço que Deus respondeu assim, de imediato. Eu falei, Deus poderia abrir uma porta para mim, para me fazer a faculdade mais tranquilo e depois sair trabalhar na obra. quando eles chegaram lá, que eles falaram, aí falaram com o senhor Joaquim, olha, pergunta para ele se ele tem interesse depois de trabalhar com a gente, nós podemos dar uma bolsa para ele. Isso era mês de setembro, mais ou menos. Eu estava no primeiro ano de biologia. Aí no final do ano eu fiz mais uns 40 dias lá de cursinho, fiz o vestibular na Federal de novo, aí passei. Passei até em Curitiba e em Santa Catarina. e aí fiz a opção de Curitiba. E aí, nesse meio tempo, parece que o pastor Adolfo saiu, mas fui lá e o pastor falou, olha, conversa com o pastor Henrique Marti. Aí fui lá conversar com ele, ele falou, não, mas vamos fazer o seguinte, para ficar melhor para você, nós vamos te registrar. Vamos te dar um salário mínimo por mês, mas você já fica registrado. E nas férias você vem para cá. Trabalha com a gente aqui, já da continuidade. Aí, fizeram isso comigo e aí comecei a veterinária em Curitiba. Aí já marcamos o casamento. Aí minha esposa estava cheia de dinheiro. Aí nos casamos, ficamos em Curitiba, fiz a faculdade de veterinária casado. E depois, todas as férias vinha para o São Paulo. não foi muito fácil, ela fez esse cavalo lá com as crianças e depois de um ano eu fui aí. Foi só a muleta na hora. Aí me formei e viemos para São Paulo. E de São Paulo viemos. Viemos para cá. ir e voltava, depois mudamos para cá. Moramos aqui 17 anos em Curitiba. E depois, algum tempo, teve algum problema que eu fui desligado. Mas, desligado do trabalho, não desligado da escola nem da igreja. Foi um momento, foi uma prova bastante difícil porque estavam com as três filhas. o obreiro, duas coisas básicas que ele busca, a educação dos filhos e um plano de saúde. Basicamente, é isso, Zé Lema. E, quando eles nos dispensaram aqui, para mim, para a gente foi bastante difícil, mas, eu conversei com a May, eu conversei com as filhas, olha, Deus não deixa, não desampara ninguém. As filhas estavam começando, as duas mais velhas da quase, começando a faculdade e a mais nova estava quase terminando o ensino médio. E, realmente, eu confesso que eu pensei que o barco poderia afundar. Mas, Deus foi tão bom e continua sendo bom. E, hoje, as três estão todas formadas graças a Deus, bem encaminhadas, todas elas. Não posso, a hora que eu fico olhando para trás, como Deus nos abençoou tanto para ter essa graça, para ter tanta benção. Eu fico assim, eu não consigo entender se não é misericórdia de Deus, se não é bondade, se não é amor dEle. Não fui todas se formaram, não fiquei devendo para ninguém, não saí da calote de ninguém. E, estamos aqui, agradecidos a Deus pelas suas bênçãos, pela sua orientação na nossa vida. Tem uma outra coisa, só para, depois, quero ler algumas passagens que me impressionaram, me marcaram muito durante a vida. Mas, só um detalhe, uma coisa interessante do meu pai. moravam em um vilarejo, talvez, acho que umas 20 vezes menor que o engenheiro que ele, provavelmente. Nem a electricidade tinha, quando a gente morava lá. E, uma vez, uma noite, ele, eu saí muito com ele, a gente era bastante amigo, bem ligado. Aí, eu falei para ele, pai, compra um doce para mim. Aí, ele falou, filho, eu só tenho tanto. Coisa mais ou menos assim que hoje, acho que um doce custaria uns 50 centavos, ele devia ter uns 80 centavos no bolso. Aí, a hora que ele falou isso, eu falei, olha, não precisa. Porque me machucou tanto a hora que eu falei, a hora que eu me dar dinheiro, que ele tinha, que ele falou, eu vou comer o doce, ele vai ficar sem nada, apesar de não valer quase nada mesmo, um doce a mais, um doce a menos. Mas, eu falei, não, não tem problema. Ele falou, não, pode pegar o doce, pega lá. ele falou assim, mais valo um gosto do que uma carrada de abóboros. Então, eu não esqueço disso. Para ver, assim, a generosidade, a boa vontade que ele tinha de ver um filho contente. Ele era muito, assim, extrovertido, muito brincalhão, todo mundo, não era aquela lareja assim, pequeno, mas, todo mundo gostava muito dele. Coitada, minha mãe, apesar de ser muito, assim, dura, trabalhadora, a vida ensinou para ela isso, ela tinha que sobreviver. e acho que se ela não tivesse sido desse jeito, a situação teria sido pior. Eu só lembro um dia, assim, que não teve, assim, coisa, parece que até óleo para fazer comida, não teve jantar em casa. Por necessidade mesmo, não tinha. Agora, eu fico imaginando hoje, se ela tivesse sido liberal, não tivesse jogado duro, a coisa teria sido muito pior. então, eu não tenho um fim de ressentimento, nada de recriminação, até com pena da situação que ela foi criada e o tanto que ela lutou ainda, o tanto que ela trabalhou para poder dar alguma coisa para os filhos. Faleceu muito nova, com 49 anos, ela faleceu. Sofreu tremendamente, uma mulher que sofreu foi aquela que tinha problema de epilepsia, várias vezes tinha as crises convulsivas, e caía no fogão, lá no fogão, a lenha lá no interior, que se queimava toda, então foi muito sofrimento. Mas, durante o tempo que eu estive no colégio, então, algumas passagens que as pessoas nas pregações me marcavam muito, me impressionavam muito e uma das passagens que eu gostaria de recapitular com vocês é o que se encontra em Josué, capítulo 1, o verso 6 e o verso 7. Eu gosto muito desses dois versos. Quando Deus pediu que Josué sumisse à direção do povo de Israel, eles tinham desafios enormes, mas Deus disse no verso 5 e no verso 6, verso 6, verso 7, desculpa, verso 6, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes lhe daria. O verso 7, tão somente esforça-te. Então, de novo, quer dizer, tenha bom ânimo, esforça-te. e quando eu ouvia alguém pregar isso no colégio, eu fiquei com isso em mente sempre, quer dizer, a nossa parte nós precisamos fazer, salvação é pela graça, mas não adianta a graça ficar com os braços cruzados esperando que tudo aconteça. Deus nos aconselha o quê? Esforça-te. Esforça-te, tenha bom ânimo, não fica aí reclamando, parado e lamentando as dificuldades. graças a Deus que Deus me deu essa passagem e eu procurei sempre na minha vida, quer dizer, a minha parte eu preciso fazer, se possível, até um pouquinho mais e Deus não vai deixar a gente perecer e ficar com uma caixa de papelão no mar cargando para lá para cá sem ter uma direção. Nós precisamos confiar e nos esforçarmos. A outra passagem que eu gosto muito provérbios seis, bastante conhecido também, seis, verso seis até o verso acho que dez. Vai ter com a formiga ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Que sabedoria de Salomão, não é? Vai ter uma formiga ó preguiçoso, Salomão não poupava não, não é? Verso sete ela não tem superior nem oficial nem dominador, contudo no verão prepara o seu pão e na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, de novo, então lá em Josué esforça-te, tem bom ânimo. Aqui, preguiçoso, preguiçoso, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? um pouco para dormir, um pouco para toscanejar ou um pouco para cochilar, ficar sonâmbulo, um pouco para cruzar as mãos em repouso, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, a tua necessidade como um homem armado. Veja que conselho, que esse conselho não é um só, né? esforça-te, tem bom ânimo. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar dormindo? Vai ficar cochilando o tempo todo? Você não vai sair dessa rotina? Não vai ter um pouco de coragem de fazer alguma coisa a mais? Isso aqui me ajudou muito. E a última passagem gostaria de ler com os irmãos, está em Eclesiastes capítulo 9 e o verso 10. Tudo que vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Por quê? Para a sepultura, para o além. Para onde vais? Para onde nós iremos, né? Todos nós. Alguns restantes falam para onde tu vais. Para onde nós iremos? Todos nós, né? o que nós vamos ter lá? Nada para fazer. Não há obras, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha, eu acho que tem muitas outras passagens que eu gosto muito, mas eu agradeço muito a Deus porque essas três passagens me marcaram e me motivaram, me ajudaram a eu determinar o que eu queria para a minha vida. Eu agradeço muito a Deus porque Ele sempre esteve comigo, Ele sempre está com todos, né? A escolha é nossa de nós aceitarmos ou não estarmos andando ao lado dEle. É nós escolhemos. Deus já fez tudo por nós. nós temos que saber o que nós queremos para a nossa vida. E nessas três passagens que nós lemos, eu acredito muito nesse aqui que me ajudou muito. Mas eu sou muito grato, tremendamente grato a Deus e a Igreja com as instituições, o plano que ela tem de aluno bolsista. E se não fosse o plano de aluno bolsista, hoje eu estaria lá em Minas Gerais, não teria conhecido a Cristo, com certeza, e a situação era terrível. De vez em quando rolar cada três anos, cada quatro anos, eu vejo meus colegas de infância lá, alguns que faleceram, todos bêbados, viciados, e lá até hoje não tem ainda nenhuma família de mentiras. É um vilarejo pequeno, na cidade mais próxima, uns dez quilômetros, já tem uma igreja até boazinha, mas nesse vilarejo ainda não tem, ainda tem plano de ajudar algum obreiro para pregar o evangelho para aquelas pessoas. Mas eu agradeço muito a Deus, muito obrigado pela oportunidade que tive de estar aqui com vocês e contar um pouco da minha experiência e como Deus me conduziu pela jornada da vida. amém. Amém. Obrigado.